Estamos ao vivo pelas plataformas digitais Já que foi um polêmico Deus botou aqui o senhor Raúl O senhor Raúl já lhe conhece há muito tempo O senhor Raúl está aqui 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 Vire para cá O senhor Raúl está aqui Lotado de gente Só vou agradecer a Deus O senhor Raúl está aqui Quantos anos eu estou aqui? Vitorano O Daniel, nosso amigo Mande um abraço para quem ele está aqui Para falar O senhor Raúl está aqui Obrigado Fui!